Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala o Gento e hoje pra falar pra vocês sobre o novo jogo aí do Cobra Kai, é isso aí, essa série tão famosa aí que tá bombando na Netflix, né, bem legal, não sei se vocês assistiram, mas eu assisti já todas as temporadas, sensacional, muito legal ver como eles conseguiram reinventar, né, o Karate Kid lá, aquele filme bem da hora lá dos anos 80 e conseguiram reinventar nessa série, né, bem da hora, e vai sair agora o jogo 2, né, Cobra Kai 2, Dojos Rising aí, que vai continuar, já saiu o primeiro, saiu alguns anos atrás aí, e vai continuar aquela mesma pegada, um jogo meio de briga de rua, mistura poder, mistura aquela coisa, e óbvio que sempre trazendo o quê? A série como o plano de fundo, né, cara, você tem ali todos os personagens da série, você tem ali vários golpes da série, situações que acontecem na série, então é bem essa a pegada, ele não é ele não tenta ser um jogo, né, de porrada realista, ele vai mais pra aquele âmbito, como eu falei, tem poderes, tem moeda gigante ali, né, tem várias coisas na tela, pra dizer que é um jogo mesmo, né, então ele não tenta ser tipo um FC da vida, né, não, ele vai pra pegada mais arqueidona ali, e mais remetendo também aos jogos mais antigos ali, né, os jogos que a gente tinha muito na época, na própria época que o filme saiu, nos anos 80, tinha muito jogo, saiu o filme, saiu o jogo, e o jogo não tinha nada a ver com o filme, sabe, era um jogo muito, era muito surrealista, vamos dizer assim, né, era mais arqueidão mesmo, tinha aquelas coisas na tela, ponto, essas coisas, e ele tá indo mais pra essa pegada, então parece ser bem divertido, tão legais, os gráficos tão, apesar de ele ser um jogo mais maluco assim, os gráficos tão bem legais, tão bem parecidos com os personagens da série, né, então, cara, é muito da hora, e espero que seja um jogo bem legal aí, em referência a essa série, que a série é muito boa, se o jogo for bom também, a gente, né, tá bem servido em todos os âmbitos, mas é isso aí, Cobra Kai, Dojos, Rising aí, sai aí pra tudo quanto é plataforma, como sempre, né, Play 4, Play 5, Xbox, Switch, os dois Xbox, e já tá disponível aí pra pre-order, ele vai sair em 2022, não tem uma data específica, mas vai sair aí no Fall, né, que é no outono, e no outono lá deles é a nossa primavera, então é daqui a pouco aqui, em outubro ali, né, é onde começa a primavera, então é por ali que tá, pra sair o jogo, então, fiquem atentos aí, e vamos esperar aqui coisas muito boas aí de Cobra Kai 2, Dojos Rising. Se você gostou desse jogo, não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na divulgação, também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... A Serpente é só tão forte como a Venom.